Vivemos contigo, estamos unidos, em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. Eis o tempo de conversão, nós estamos vivenciando o primeiro domingo da quaresma, tempo favorável para a prática do perdão, do jejum, da oração, da penitência, que nós possamos vivenciar bem este período. E a Igreja no Brasil escolhe justamente o período quaresmal para vivenciar também a campanha da fraternidade, que este ano reflete sobre fraternidade e educação. Vamos juntos, para bem começar o programa, rezar esta oração. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Pois Jesus Cristo, vosso Filho amado, e o Espírito Senhor que dá a vida. Amém. Nós estamos vivenciando o tempo litúrgico da quaresma, que começou com a celebração da quarta-feira de cinzas. Vamos, portanto, entender um pouco mais sobre esse tempo litúrgico agora, nessa entrevista. Estamos vivenciando o período da quaresma, momento que deve nos levar à conversão, à penitência e à misericórdia. E durante esse período quaresmal, existem algumas diferenças. Por isso, na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos litúrgicos da quaresma com o Padre Jailton Pinheiro. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Olá, Joyce. Olá, telespectadores do Em Tuas Mãos. Prazer em voltar a conversar com vocês e abrir nosso coração para viver esse tempo tão oportuno, que é o tempo da quaresma, tempo de dedicação à preparação da Páscoa. Então, Padre, quando começa e quando termina o período quaresmal? O período quaresmal, a igreja, ele começa na manhã da quarta-feira, depois do Carnaval, e segue até a quinta-feira do Trí do Pascal, quando nós entramos no Trí do Pascal. São 40 dias, sem contar os domingos, que a igreja participa dos exercícios espirituais de preparação para a Páscoa do Senhor. Para cada tempo importante da igreja, uma Páscoa como Natal, a igreja tem um tempo de preparação. Assim como o Advento está para o Natal, a quaresma está para a Páscoa como um momento de preparação. E esse nome quaresma remete a esta identidade de 40 dias de oração, de preparação e, sobretudo, de vivência deste espírito de penitência. E por que a cor desse período é o roxo e no quarto domingo se usa o rosa? Então, a igreja é sempre muito catequética e mistagógica no seu acompanhar dos fiéis. Para isso, as cores litúrgicas apresentam para nós também sinais do tempo que está sendo vivido. O roxo é a cor predominante da quaresma porque evoca um tempo de espera, um tempo de gestação de algo que ainda se vem, que não está pleno ainda na vida. É também uma cor que evoca a penitência, o diminuir das festas, das luzes e de tantos outros elementos que comumente estão presentes na vida da comunidade. Para o quarto domingo da quaresma, a cor é rosa, é justamente a cor que ameniza o roxo, numa espécie de transição. É um sinal que a igreja dá, numa celebração um pouco mais festiva, de alegria, da proximidade do evento salvífico. Ou seja, do dia em que todo aquele tempo que está sendo vivido está chegando ao fim e a igreja começa a participar da alegria da Páscoa. Em relação às missas que acontecem durante esse período quaresmal, quais são as orientações aos fiéis, o que pode e o que não pode fazer? Dentro dessa dinâmica das missas na quaresma, nós temos que sempre evidenciar esse aspecto da penitência, da preparação, onde a igreja diminui um pouco esse sinal da alegria, do contentamento, da experiência alegre que comumente as nossas comunidades têm, para evocar um tempo mais de recolhimento. Então, tudo aquilo que evoca a alegria, o entusiasmo, é um pouco colocado de lado para fazer com que cada fiel possa se concentrar nesta experiência de preparação. Isso se refere a cânticos, geralmente são cânticos mais suaves, sem tantos instrumentos. Geralmente se refere também a flores na igreja, ornamentações. Também os ritos são muito mais penitenciais, como se reforça muito a aspersão, as preces sobre pedidos de perdão. Os cânticos evocam essa realidade para que o povo tenha a consciência desta preparação. Conversão de vida, mudança de mentalidade e desejo de se entregar neste tempo. Então, muito mais do que pode ou não pode neste tempo paresmal, é o que a gente precisa de essencial, para aprender a nossa visão, a nossa espiritualidade, naquilo que de fato nos preparará para viver o grande mistério da Páscoa. E como acontece a preparação dessas celebrações durante esse período da quaresma? Então, a preparação para o tempo quaresmal, nas diversas comunidades, vai seguindo o ritmo que cada comunidade vai encontrando na sua preparação litúrgica. Existe uma preparação coletiva, que é justamente toda esta preparação que a comunidade celebrativa faz. E aí, neste período, as reuniões para pensar as celebrações, escolher os cânticos, ver os elementos que vão ser usados. Sobretudo na Igreja do Brasil, há muito em torno da campanha da fraternidade, todo esse trabalho de sensibilização social que a CNBB realiza junto às comunidades. Também tem o gesto concreto, que é a coleta do Domingo de Ramos, onde cada comunidade coloca a sua colaboração e o seu sinal da sua esmola, da sua participação nos mistérios celebrativos da Igreja, mas também nos mistérios sociais, na empatia com aquilo que a campanha da fraternidade coloca. No nível pessoal, cada fiel tem a oportunidade de se preparar com os exercícios piedosos da Via Sacra, com também retiros espirituais, leitura orante da Palavra de Deus. É sobretudo neste período também que se aumenta a procura da confissão, onde cada fiel vai ao seu confessor, ao seu sacerdote, para revisar a vida e aprofundar nesse mistério de misericórdia. Enfim, esta preparação acontece de forma muito peculiar, tanto comunitariamente como pessoalmente na vida do fiel. O que é importante nesse período é voltar-se para este mistério, que vai evidenciar a centralidade da paz na nossa vida, na nossa comunhão. Então, padre, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor. É um prazer, Joyce, conversar com você, mas também com todos os que acompanham Em Tuas Mãos, na Igreja da Arquidiocese de Teresina, desejando a todos uma feliz Santa Quaresma, uma boa e Santa Páscoa. E não deixe de acompanhar e seguir as nossas redes sociais. Lá você confere tudo o que acontece em nossa igreja particular. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para o rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em Tuas Mãos Fala com Sabedoria, Ensina com Amor é o lema da Campanha da Fraternidade deste ano. Vamos agora refletir um pouco mais sobre esse assunto no quadro Bons Conselhos. Hoje, no nosso Bons Conselhos, nós vamos falar sobre o lema da Campanha da Fraternidade deste ano, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Para isso, nós vamos conversar agora com o professor Marcelo Mascarenhas. Professor, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado. Um grande abraço a todos os telespectadores. Então, gostaria que o senhor começasse falando sobre esse lema da campanha. Qual é a proposta que ele nos traz? Olha, a campanha da Fraternidade, como boa parte de todos vocês já sabem, ela sempre é executada no período da quaresma, estimulando, incentivando os cristãos a fazerem uma análise da sua vida, da realidade em que vivem e adotar uma postura de conversão, né? Converter, que é mudar o caminho, é alterar a forma, a sua ação diante da realidade. Porque para nós, a fé não é só a adesão a um conjunto de verdades, mas uma opção por uma forma de se viver, né? Então, ela tem um significado muito profundo. E a campanha da Fraternidade, ela é um convite em todos os anos, durante o período da quaresma, a Igreja Católica Brasileira, ela chama os seus fiéis a fazerem uma reflexão sobre um determinado assunto, um determinado problema concreto da realidade e de como nós, como cristãos, podemos agir perante esses problemas. Esse ano, o tema é Fraternidade e Educação. E o lema que você falou é, fala com sabedoria e ensina com amor. A proposta da campanha da Fraternidade é que a gente analise a questão educacional brasileira, a realidade da política pública de educação, a forma como as dificuldades enfrentadas pelas pessoas no acesso a uma educação pública, gratuita, universal, de qualidade, analisar a nossa própria ação pedagógica, ou seja, não só a educação enquanto política pública, mas a própria ação pedagógica, a forma como que se ensina, os instrumentos com os quais se ensina, a pedagogia, a metodologia ensinada, a reflexão sobre a ação educativa, tudo isso faz parte da proposta da campanha da Fraternidade esse ano. E como nós, cristãos, podemos ter uma nova postura educacional proposta pelo Papa Francisco, diante de tudo que nós estamos vivenciando atualmente? Nós estamos vivendo um período muito, muito duro na história da humanidade. Primeiro, nessa realidade objetiva que estamos encarando, que é a pandemia que tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros, muitas famílias que foram vitimadas pela perda de algum ente querido. Esse impacto vivido tão duramente no Brasil, também foi vivido em outras regiões do mundo. e a pandemia acabou demonstrando a fragilidade da nossa forma de organização social, ou seja, a necessidade que a gente tenha o cuidado uns com os outros, o cuidado uns com os outros, principalmente com os que mais precisam, e o cuidado com o planeta. A nossa crise é uma crise de saúde, é uma crise sanitária, mas ela também é uma crise econômica e uma crise ecológica. Nós precisamos rediscutir a forma com que nós relacionamos com o planeta e precisamos discutir uma nova economia, uma nova forma de organizar como se produz e como se distribui a riqueza, para que as pessoas possam viver com dignidade, seguindo aquela afirmação que Jesus fez nos evangelhos, que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a educação, ela faz parte desse processo. Eu preciso se espelhar na pedagogia de Jesus Cristo, uma pedagogia amorosa que ensinava, ensinava mergulhando na realidade do povo, que ensinava através de parábolas, falando da semeadura para o agricultor, falando para fazer o pão, para quem trabalhava com fazer o pão, ou seja, utilizando várias imagens que ajudavam no processo educativo, fazendo essa interculturação, essa inculturação da sua palavra, da sua mensagem. E esse ensinamento, essa prática pedagógica de Jesus, ela precisa ser incorporada por nós também na nossa ação educativa. E o que fazer para que a educação tenha uma perspectiva missionária? Olha, a igreja, ela sempre teve uma preocupação muito grande com a educação. Nós temos muitas instituições de ensino católicas, nós temos escolas, nós temos universidades, instituições que, tanto de ensino fundamental, médio, quanto de ensino superior. E é importante, nessas instituições, os educadores cristãos das instituições católicas, eles façam uma reflexão profunda sobre sua ação educativa, no sentido de um humanismo solidário, na perspectiva de que o ser humano está no centro da nossa fé. Quando Jesus é perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como eu vos amei. Então, o ser humano está na centralidade da fé que a gente professa. E, portanto, o homem e a mulher, que são templos do Espírito Santo, esse homem e essa mulher ser submetido ao sofrimento, à injustiça, à fome, à miséria, é uma agressão à criação, é uma violação, é um pecado diante dos olhos de Deus. E nós precisamos, portanto, enquanto cristãos, através das instituições em que a gente está inserido, promover uma educação pautada no humanismo integral e solidário, que pense o ser humano, o homem, não só no seu aspecto espiritual, mas no seu aspecto espiritual, cognitivo, do seu conhecimento, das suas condições de vida, que pense e que também não fique centrado em si mesmo. Ou seja, toda comunidade religiosa tem nas suas proximidades uma escola. Qual o tipo de relação que as paróquias estabelecem, por exemplo, com as escolas? Quantas vezes, por exemplo, nós fizemos algumas visitas às escolas? Tem muitos professores que são agentes pastorais, que são catequistas, que são... Como é que eles estão se organizando no seu espaço de trabalho também? Ou seja, é preciso que a gente faça essa relação, porque não existe instituição mais legítima aos olhos da sociedade do que a escola. Um pai que tem um filho, como uma das coisas mais preciosas que tem, ele de repente chega e entrega o filho nas mãos de desconhecidos, porque ele não sabe quem é o diretor da escola, às vezes ele não sabe quem é o professor, vai conhecer no decorrer do ano, às vezes nem conhece, mas ele confia de que o filho estará em segurança. Quantas vezes os pais vão dizer, ainda bem que meu filho não está na escola, não está na rua. Às vezes acho o filho mais seguro frequentando a escola do que mesmo em casa, na casa de um familiar. Então a escola tem muita legitimidade. E a escola precisa ser também esse espaço de evangelização. E reforço de evangelização no sentido do humanismo integral, de que a gente, olhando para esse ser humano que é completo, a gente possa estar identificando as dificuldades enfrentadas, a gente possa estar sendo um conforto, fornecendo um conforto espiritual, mas também reforçando o sentido da solidariedade humana, de que todos nós somos responsáveis uns pelos outros, e que o cuidado, o carinho está no fundamento da ação pedagógica de Jesus. Ok, muito obrigada, professor Marcelo Mascarenhas, por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Foi um prazer, foi tudo meu. Ainda dentro dessa temática, sobre o lema da campanha da fraternidade, você confere agora este depoimento da Cátia Penha, ela que é professora e catequista. Ser catequista dentro dessa perspectiva é ter audácia, é ter coragem, é ser sinal de Deus, do amor de Deus, na vida de muitas crianças, de jovens e de muitos adultos. E também dentro da família dessas pessoas, é transmitir a fé, mostrar a importância dos sacramentos na vida cristã. É levar um encontro profundo de Deus, levar esse encontro profundo com Jesus. Ser catequista é vivenciar o milagre de Deus no dia a dia, é viver o verdadeiro batismo, aceitar o sacramento, aceitar o chamado de Deus e falar do seu amor. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível na íntegra em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos E agora vamos conferir os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No dia 2 de março, dia de quarta-feira de cinzas, foram realizadas diversas celebrações em toda a Arquidiocese de Teresina. Na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, o arcebispo de Teresina celebrou a última missa do dia, às 5 horas da tarde. A celebração de quarta-feira de cinzas marca o início do período quaresmal, momento em que todos os cristãos são convidados a se prepararem para celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Na Catedral Nossa Senhora das Dores, foram realizadas missas durante todo o dia, sendo a última presidida pelo arcebispo de Teresina. Dom Jacinto Brito fala sobre como se deve viver a quaresma da melhor forma, principalmente diante da situação de turbulência em que o mundo está passando. Olha, começa dizendo que o Santo Padre pediu que o jejum de hoje fosse em favor da paz do mundo, especialmente da situação grave que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, uma invasão, um verdadeiro ataque que não tem nome, porque é um ataque que brota do senso do poder, é uma demonstração de poder. Então, nós queremos hoje começar, e já começamos a quaresma com este jejum, e vamos culminar agora na nossa Igreja Catedral com a Santa Missa. A missa onde nós vamos oferecer a Deus a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de trabalhar mais o nosso coração, para que seja um coração pacífico. Este dia também marca a abertura da Campanha da Fraternidade de 2022 em todo o Brasil. O arcebispo relata como a campanha ajuda toda a Igreja a viver da melhor forma esse período quaresmal. Ela vai nos dar um norte, quando se fala fraternidade e educação, e se fala, fala com sabedoria, ensina com amor. Então, é muito profundo e muito abrangente este tema, para nos ajudar a viver a penitência quaresmal. Olha, imagine se ao invés de falarmos com grosseria, falarmos com sabedoria, com respeito, palavras sensatas. Quantos conflitos nós não evitamos? Se ao invés de ensinar com arrogância, ensinarmos com amor, ajudarmos as pessoas a crescer, quanta coisa boa não se realiza através disso. Então, de fato, estamos iniciando um tempo de graça, e eu convido a todos os católicos, particularmente da Arquidiocese de Teresina, a que pertencemos, que nós levemos a sério esse convite. Convertei-vos e crede no Evangelho, para que possamos, de fato, chegar a Páscoa com o coração renovado. Neste período, os cristãos são convidados a repensar a vida e buscar a conversão. O principal rito que marca a celebração, são as cinzas recebidas pelos fiéis, na testa, com o símbolo da cruz, ou na cabeça. Muitos paroquianos estiveram presentes na missa. A alzerina, que serve na paróquia, fala sobre o significado que esse momento representa para ela. A igreja, ela nos congrega, trazendo cada momento do ano, o que há de especial nas reflexões, nessa caminhada evangélica. Mas a quaresma, ela nos traz essa oportunidade de refletir mais. Ela nos inspira a um recolhimento maior. Nesses passos de Cristo, nessa entrega de amor pela humanidade. Então, nos chama para esse exercício de mais humanidade, de mais doação, de mais aprendizado coletivo, de mais apoio ao outro, de mais solidariedade, de mais fraternidade, enfim, de mais crescimento como pessoa a caminho, nos caminhos de Deus. Para o paroquiano Leonardo, a celebração da quarta-feira de cinzas e o período da quaresma trazem grandes ensinamentos. O principal ensinamento das cinzas é que nós do pó viemos e ao pó retornaremos. E essa quarta-feira de cinzas é um período que se inicia a quaresma, como você falou, que é um período que a gente tem que exercitar o silêncio, o jejum e a oração. O silêncio para que a gente possa escutar o que o Nosso Senhor tem a nos dizer, o jejum para tirar toda a prática que desagrade o coração de Deus, não só de alimentos, mas qualquer tipo de coisa que desagrade, e a oração para a gente que possa sempre estar em comunhão. O período da quaresma dura 44 dias e termina na quinta-feira santa antes da missa Lava Pés. Na última quinta-feira, dia 3 de março, foi realizado o lançamento da campanha da fraternidade para a imprensa às 8 horas da manhã na residência episcopal. Estiveram presentes na ocasião a imprensa, membros do clero arquidiocesano e autoridades políticas de Teresina e do Estado do Piauí. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que também fez parte do momento, fala sobre o que ele espera da sociedade e dos representantes políticos em relação à proposta trazida pela campanha da fraternidade deste ano. Fala com sabedoria, ensina com amor. Olha, há uma esperança da campanha ser abraçada pelo maior número de instituições e de pessoas possíveis porque o terreno nos é comum. A nossa igreja, no início das campanhas das fraternidades, no passado, usou temas mais religiosos, mais internos, embora sendo todos eles de valores sociais, mas de uns 30 anos para cá, praticamente, ela passou a ampliar o seu leque para a inclusão de maiores instituições e também das outras igrejas cristãs, da sociedade civil, de modo geral, ela passou a abrir esse leque para temas que, sendo profundamente cristãos, são igualmente de alto valor social. Então, a educação, sem dúvida, é um deles. Nenhum país progride sem educação. Nenhum ser humano, hoje, tem êxito na sua vida profissional, familiar, sem educação. E a campanha da fraternidade deste ano, além de chamar atenção para a situação ainda deficiente da educação formal no nosso país, ela vai ao cerne da questão, vai ao coração humano para dizer, sem mudar os sentimentos, sem elevar os sentimentos, nós não podemos, de fato, educar. Esta é a terceira vez que a Igreja no Brasil vai aprofundar o tema educação em uma campanha da fraternidade. Desta vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global convocado pelo Papa Francisco. O coordenador arquidiocesano da campanha fala quais são as principais atitudes para alcançar as propostas dessa temática. É sobre sair, ir ao encontro das associações, das escolas para desenvolver ações concretas. Não só ficar no conteúdo estudado, mas ter atitudes para com aqueles que precisam, que é o nosso verdadeiro objetivo, olhar com amor para aqueles que estão precisando. A vice-governadora, que esteve presente no lançamento, fala como pretende incluir essa proposta da campanha da fraternidade nos planos de governo. Olha, eu sou uma educadora, sou formada na área da educação, dei aula muito tempo na minha vida, principalmente para criança, aprendi a lidar com criança, amava trabalhar afletizando as crianças, é muito gostoso ver elas nascerem para o mundo assim, a partir das letras, a partir do... Então, é um tema que me diz respeito, que eu acolho como membro do governo, que é, até falei, que a gente vai ter um desafio muito grande de que crianças nós estamos encontrando agora, talvez tenha que ter um novo profissional nas escolas, porque as cabecinhas vieram diferentes por tanto tempo fora da escola, principalmente crianças, principalmente adolescentes, certamente os professores vão ter dificuldade talvez de lidar com alguns problemas, talvez a gente precise de psicopedagogos, de psicólogos, a gente vai, quando começarem, a gente vai sentir os problemas e que tipo de solução a gente vai dar, mas principalmente a campanha fala de educação do modo geral, não é a educação escolar apenas. Quem também marcou presença no lançamento foi o prefeito de Teresina, ele conta como é para ele fazer parte pela primeira vez do evento. Eu estou muito feliz em participar da primeira vez como prefeito de Teresina, como gestor da capital do estado do Piauí e da campanha da fraternidade. Realizada no período quaresmal, a campanha é uma ação comunitária, social e evangelizadora que procura atingir e mobilizar não só os cristãos, mas toda a sociedade, o poder público e as organizações sociais. No período do Carnaval, a renovação carismática católica de Teresina, a RCC, realizou o Festival do Senhor que trouxe como temática aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados em seu sangue, glória e poder. Entre os dias 26 de fevereiro a 1º de março, 21 locais e três cidades que fazem parte da arquidiocese de Teresina vivenciaram momentos de adoração, louvor e pregação durante os dias do feriado. O Festival do Senhor é um evento de evangelização que tem como objetivo principal preparar os corações dos cristãos para viver a quaresma da melhor forma possível. Este ano, os momentos foram realizados de forma adaptada devido à pandemia do coronavírus. E essas foram as notícias da arquidiocese de Teresina desta semana para você. Essas e outras informações você confere no site da arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, artes sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na rua Olavo Bilac 1259 no centro, telefone 3221 6793. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, artes sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na rua Olavo Bilac 1259 no centro, telefone 3221 6793. E a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Competentes, Conscientes, Compassivos e Comprometidos a Educação dos Jesuítas da Edições Loyola. A obra procura apresentar ao leitor não especialista de maneira concisa e clara sem renunciar ao rigor o conteúdo essencial da educação tal como conceberam os jesuítas de outrora e continuam concebendo os do início do século XXI. Competentes, conscientes, compassivos e comprometidos representa o essencial de uma educação que busca a justiça e o mundo a serviço da sociedade, um propósito que continua sendo válido ainda nos dias de hoje. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite, garanta sua obra e tenha uma boa leitura. E agora no quadro Artista da Fé vamos conhecer a história da Marcélia Silva. ela que produz artigos religiosos. Durante boa parte da vida da artista Marcélia ela teve contato com o artesanato pois sua mãe realizava algumas produções manuais e vendo essa prática a artista foi se interessando. Durante sua juventude ela passou a produzir bijuterias para ajudar a pagar seus estudos na universidade até que um dia uma familiar pediu para que ela fizesse um convite de aniversário utilizando o feltro. Desde então ela começou a se dedicar a essa prática porém foi no dia do seu casamento que essa arte que ela produzia se tornou popular. Ela relata como foi esse momento. A minha primeira peça de santo foi para o meu porta-aliança no meu casamento que foi uma imagem igual a essa Nossa Senhora e aí essa Nossa Senhora foi Benta e eu mandei para São Paulo para minha irmã que não pôde vir para o casamento e lá o pessoal tanto da minha família quanto os amigos da família começaram a ver os santinhos e começaram a encomentar os santos que por incrível que pareça eu quase não vendo aqui eu vendo mais para fora vai muito para São Paulo e comecei a produzir comecei a fazer Nossa Senhora que era o que o pessoal mais queria e fiz também Santa Rita de Cássia porque lá eles fazem parte da comunidade de Santa Rita de Cássia e aí eles começaram a encomendar a Santa da Paróquia e aí eu comecei a fazer Santa Rita e mandar para São Paulo e agora comecei a produzir Jesus Depois que ela fez essa primeira peça religiosa para o seu matrimônio Marcélia não parou de receber encomendas de bonecos de santos sua arte se tornou conhecida principalmente fora do estado geralmente as pessoas pedem para casamento ou para levar aliança mas assim a procura ainda não é muito grande aqui em Teresina eu faço mais para quem mora fora é santo de paróquia é padroeiro da cidade é para fazer mesmo lembrança de primeira eucaristia para decorar e assim vai de acordo com o que o cliente devoto ou para dar de presente quer a gente faz toda uma pesquisa para tentar encontrar o mais parecido possível da imagem católica A artesã começou a realizar essa arte com o feltro no ano de 2007 e atualmente o seu maior foco são as produções religiosas lembranças de primeira eucaristia batizado e casamento ela conta como é para ela fazer esse trabalho realizada é por mais que assim é às vezes o artesanato não seja tão reconhecido por muitos pouca gente reconhece o trabalho artesanal e valorize também eu me sinto realizada toda peça é como se fosse a primeira a primeira melhorada é ótimo é lindo você ver que aquilo que você fez vai para a casa de alguém eu recebo mensagens lindas as pessoas agradecendo que colocaram no altar que rezam na frente do santinho mesmo sabendo que é um trabalho artesanal mas eles rezam eles têm a fé de rezar na frente do santinho eu fico realizada com toda peça que eu faço é como se fosse a primeira Marcélia vem de uma família católica e é muito assídua na igreja desde pequena ela começou a fazer essa arte também por conta de um problema de saúde e deu continuidade por sentir que essa produção a ajudava no processo de recuperação eu posso dizer que de todo o meu processo de tratamento médico eu acho que eu me sinto melhor quando eu estou fazendo minhas pecinhas católicas eu viajo nelas eu tenho uma paz muito grande eu relaxo é como se ele estivesse ali do meu lado o tempo inteiro costurando e ele ali sentadinho do lado me acompanhando me acalma muito e eu acho que todo mundo que recebe uma peça assim não porque seja minha mas eu acho que deve sentir a mesma coisa um carinho grande um acolhimento grande e é essa forma que a artesã Marcélia encontra para se fortificar na fé ter esperança em dias melhores e ainda tocar o coração daqueles que tem contato com sua arte confira agora a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor Já estamos no primeiro domingo da quaresma irmãos e irmãs e como é bom que você esteja em sintonia conosco neste programa Em Tuas Mãos como todos os anos a igreja começa a quaresma nos apresentando Jesus como o vencedor do maligno Jesus o vencedor do mal e daquele que é a fonte do mal que é o próprio diabo o próprio demônio o maligno este ano como nós estamos lendo na liturgia o evangelista Lucas as tentações que são apresentadas nos textos da liturgia deste primeiro domingo são tiradas de Lucas ele cheio do Espírito Santo voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias durante este tempo ele nada comeu e terminados esses dias teve fome olha que aqui não é que Jesus vá arrastado pela própria natureza ele vai conduzido pelo Espírito Santo São Lucas é muito claro o Espírito que anima a nossa vida cristã é o mesmo Espírito que animou a vida do homem Jesus o filho de Deus feito homem e o leva para dar testemunho de que nós com a força do Espírito podemos vencer o maligno afinal nós não recebemos o dom da fortaleza com o sagrado batismo e a crisma pois bem o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus no batismo e o ungiu para a missão de Redentor da humanidade é o mesmo que agora também nos conduz e nos fortalece e a igreja nos apresenta cada ano do primeiro domingo da quaresma as tentações para dizer olhe como Jesus nosso divino mestre venceu o maligno primeiro Jesus não conversou com o demônio não dialogou com ele ele o repreendeu ele o repeliu a nossa fraqueza irmãos começa em nós conversarmos com o maligno vamos cedendo vamos amenizando vamos tentando compromissos não só até aqui eu só vou até aqui não vou até ali é só hoje amanhã não isso é conversar com o demônio é cedendo o lugar para ele Jesus não cede um milímetro ele o repele com força ele o repele com energia e é isso que é a fonte da vitória porque nós somos fracos nós somos fracos lembra-te homem que és pó e em pó te há de tornar ouvimos isso na quarta-feira de cinzas quando as cinzas foram impostas em nossas cabeças não duvidemos disso não e o que o demônio mais quer é que a gente duvide que é fraco se acha o tal se acha o tal quando você se acha o tal aí você já está na beira do abismo ou com o pé dentro da cova é preciso ser humilde dizer eu sei que eu sou homem eu sei que sou mulher feita de carne e osso por isso eu preciso me proteger porque eu sou frágil só a graça de Deus me dá vitória sobre a minha fraqueza mas quando o orgulho toma conta do nosso coração a vaidade foi por aí que o demônio entrou no coração de Adão e Eva foi por aí que ele venceu porque quando o demônio disse a eles como pai da mentira vocês comendo desse fruto vocês serão iguais a Deus eles conversaram com o demônio aceitaram a proposta comeram e viram triste resultado de repente perderam a amizade com o Senhor e então vem as tentações primeiro vem a tentação do prazer o prazer é uma coisa boa senão Deus não teria criado para nós como é bom comer uma fruta que você gosta olha imagina por exemplo você comer uma uma manga gostosa é um prazer você toma um banho com água fria na hora que está calorento é um prazer e Deus criou isso para o nosso bem agora quando o prazer é usado para o mal aí vai ser fonte de destruição por que que Jesus repele a tentação do maligno que ele diz olha tu não estás com fome tem pão aí basta tu dizer que essas pedras se mudem em pão tu tens poder para isso ele queria fazer Jesus ter o prazer de se sentir poderoso de dizer pedra vira pão para eu saciar a minha fome para eu me agradar o que que Jesus responde para ele responde com as palavras do livro do Deuteronômio não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus o demônio não se satisfez se não tem outra brecha ele não cedeu pelo prazer eu vou agora atentá-lo pelo poder e então diz olha tu tens aqui uma um monte alto eu vou te levar lá no lugar mais alto do templo aliás mais alto da cidade chamado precipício o pináculo você vai se jogar daí abaixo não está escrito no livro dos salmos salmo 90 91 que os anjos vão te aparar para que teus pés não se firam em alguma pedra então vai ser uma maravilha todos vão acreditar em ti Jesus mostraria um poder em causa própria era um espetáculo e ele não veio para fazer espetáculo ele quer conduzir as pessoas pelo caminho da fé e do amor e não do espetáculo então ele cederia a tentação de mostrar poder a vaidade eu posso eu faço então o que que Jesus disse para ele está escrito adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás então o demônio disse ainda tem uma brecha e quando leva ao templo diz olha tu estás vendo toda a riqueza deste mundo eu te darei contanto que tu prostrado me adores olha o que o demônio queria que Jesus se dobrasse diante dele então ele já não seria mais Deus já seria inferior ao demônio Jesus percebe a astúcia do demônio e diz vai para trás Satanás só a Deus tu servirás então ele nos ensina a repelir o maligno com a energia de quem é filho de Deus de quem é filha de Deus temos toda a quaresma para nos exercitar pela oração pelo jejum pela abstinência e por outras práticas que o Espírito Santo nos inspirar a fim de nos tornar fortes a fim de que quando o demônio nos rodear querendo nos derrubar pela nossa fraqueza possamos com a força de Deus dizer a ele vai para trás Satanás e essa é a edição do programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui que essa caminhada quaresmal nos ajude a viver com coragem e confiança a nossa vocação cristã rezemos também pela paz em todo mundo até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos para você vivemos contigo estamos unidos em Tuas Mãos 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 em Tuas Mãos